O bagulho aqui é sério, eu não tenho meu critério Pra você ver como tudo é mal, o rap é sério Entende? Isso é roda, é batalha de sangue Fala bem, Jesus voltou e tá aqui no pé O rap é sério, meu amigo, vê se para É porque eu tô ganhando e sorrindo na sua cara É isso que tá acontecendo na moral E agora eu vou mandar isso, é rap nacional Você não entende como a tiga é na pareda da pior Enquanto você existia, eu nunca serei o pior Entende? Eu nunca serei o pior E você não entende que quem ri por último é quem ri melhor Mas você ri de forma e é ridículo Se eu fosse Jesus, você seria meu discípulo O meu amigo, te falo na moral, agora eu vou mandando Seu rap é artificial Eu tenho a mente de adulto com um corpo de moleque Separado por religião e unido pelo rap Aí você não entende, então pega a visão Como é que eu te mato no meio da provisação Sabe por que, parceiro, eu fico puto? Porque você disse que tem mente de adulto Porque agora faço do rap Uma semente não tem mente de adulto Somente você mente Olha só meu mano, essa é minha música, tá gastando Tu quer citar meu verso pra mim, você tá panguando Olha o que você que tá falando Que a música é tu escutando E o seu som eu tô aqui procurando Eu citar sua música, não sou otário Por acaso, amigo, você é pai do dicionário Porque eu morro agora e eu não danço o sul Você é pai do dicionário É o famoso burro Eu nem sabia que você tinha uma música lançada Eu nem sabia que você sabia fazer improvisada Na moral, tenho certeza Porque a rima eu vou levando é só na destrela É foda esses cara que chega Se tá meu verso no momento O cara que tem mais cabelo do que o próprio talento Fechou de sacanagem Então pega a sessão Aprenda, chega aqui e manda a improvisação É diferente, mas não sou o mito Porque eu tô fazendo rap e esse é esse o meu rito Porque agora eu te falo, não sou o mito Mas agora é o talento e o cabelo é infinito Olha só, moleque, o que você tá falando Por isso no freestyle você sabe que aqui você tá panguando Entende como eu tenho a minha essência Por isso você aumenta seu talento e diminui sua prepotência Acho engraçado separar que eu tô panguando Deve ser porque eu tô te avisando Na moral, te falo a verdade Não confunde prepotência com qualidade Se você fosse Jesus, minha rima nem a dor Um milagre seria você mandar uma rima boa Verdade, sabe a voz Então peço visão Por isso eu vou seguindo na minha continuação Jesus não Barulho, quem gostou da rima do MC Almirante? Barulho, MC Aldi? Barulho, MC Aldi? Barulho, MC Almirante? Só levanta a mão, Aldi Só levanta a mão, quem gostou da rima do Aldi Na minha esquerda aqui, na direita de vocês Dá pra contar eu aqui, parceiro? Calma aí, mano Caralho, MC Alicê? Cheirou, pancou Barulho, MC Aldi? Quem ganha o terceiro round? Faz uma muito bem Você não entende, o rap tá incapaz Pediram o terceiro só pra ver Você aqui apanha mais Você não entende, mano Entendo, sou inteligente Pegado na cruz, eu pego o rap naturalmente Ei, ei Não, tá tranquilo, meu parceiro Você disse que agora eu vou, ela apanha mais Só que na bíblia você seria o barrabás Eu transformo a água e vinho e vou me divertir A única coisa que eu não faço é te fazer um MC Eu livro a mão, eu livro a mão Eu posso proceder que é teu fim Livro a mão e tem que o povo julgar um MC ruim Você tá de satanagem, o mic desligado é pro Zé E seu mic desligado Você deveria fazer o mesmo, aproveitar e ficar calado Porque agora você gagueja MC que decora o terceiro gagueja Seu mic desligado, entende o meu tri Eu nunca vi um mic recusar um MC Você tá de satanagem, entende, improvisado É que MC ruim no mic sempre é que foi rejeitado O mic não precisa obrigar Porque agora tem uma rima para me dar Porque você não consegue dialogar Quando você pega o micropone e você começa com ele brigar Olha só, moleque, no improvisado Pra você entender como é que é que você é recalcado Entende, meu mano, que eu faço aqui na adrenalina O mic tá desligado, nem ele quer escutar tua rica E ele nem precisa mesmo me escutar Porque na capela também posso improvisar Porque nesse tempo, rima não é romântica Eu faço na capela e na rima mecânica Almirante, Odir, Odir, Almirante Barulho que no terceiro áudio preferiu a rima do MC, Almirante Barulho que no terceiro áudio preferiu a rima do MC, Odir Vamos aqui pra próxima, vem pra cá, John Samurai